30 segundos Entendido, 30 segundos Tem um grupo numeroso de desconhecidos passando pelo portão da frente A Alcatala tá lá embaixo Eles invadiram o perímetro Põe a gente no telhado Entendido Temos que chegar a eco rápido Tem coisa a caminho deles Não vai ir para a esquerda Vamos lá E peixe Onde é que o placar não foi ativo Vai em campo 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 Vem 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 Está ferido? Está tudo bem. Eco 3-1, extração falhou. Caímos no telhado. Entendido. Qual o plano, capitão? Tem um abrigo no porão. Vão lá, estaremos atrás. Entendido. A gente está indo. A gente tem que chegar no abrigo antes da Alcatala. E o serviço, senhor? A Alcatala veio atrás do lobo. Nós também. Que bom que você chegou. Eles precisam de cinco minutos para terminar. Como posso ajudar? Um potre e armas. Barricada nas portas. Mas vocês são a equipe de extração. Não a sua. Você, abre essa porta. Tranca ela quando a gente sair. 0-6, Eco 3-1. O lobo está seguro no abrigo do porão. Atenção, o açougueiro está lá fora. Camisa amarela. O cavadeiro está invadindo a voz. Precisamos de um novo ponto de extração. Rápido. Merda. A gente tem que atacar, senhor. Negativo. Se chegarem nesse lado do vidro, vão alcançar os governantes da gente. Ficou claro? Sim, senhor. Vai na frente. Força pra dentro, sargento. Isso é perda de tempo, sargento. Foco no objetivo. Você, abre isso agora. Regue. Isso aqui é um louco. Ninguém mais tem que morrer hoje. Cartão de acesso. Eu. E você, caputão? Vai deixar eles morrerem? Vão ser fúbidos. 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 A gente está aí. A vida é bem, sargento. Agora, sargento. Entrega o muro.